Boa noite, pessoal. Atendendo a pedido da dona Paula, ela encontrou ontem aqui no parque Vista Alegre essa cachorrinha aqui. E conversando com a dona Denise e com o senhor Antônio, eles acolheram ela hoje à noite pra que ela não ficasse aqui na rua, correndo risco, né? E aí, conversando um pouquinho com eles, eles estavam desesperados já, porque encontrou alguém que pudesse ficar com ela. Afinal, eles já tem um outro animalzinho que fica aqui, né? E era mais uma cachorrinha que já está entrando no cio, provavelmente logo já estaria de cria e aí com outros animaizinhos aí, correndo risco de vida pelas ruas também. Então, eu agradeço a eles por terem acolhido ela de ontem pra hoje, né? Que vocês acolheram ela. E obrigada por esse trabalho que vocês fizeram, somou aqui com o nosso trabalho, que agora ela vai pro nosso abrigo e em breve estará em nossas feiras de adoções, se não acharmos o dono. É isso aí, pessoal. Obrigada.